Nossa, Fudizinho, eu tô muito feliz que a gente voltou no reino dos dinossauros. Eu também, aqui é bem legal. E dessa vez com o pessoal do canal da Belinha. Que já estão bem atrasadas, hein? Estão demorando muito. É verdade. O dia que eu tô apertado pra ir ao banheiro. Vai, ué. Eu fico aqui esperando. Você fica esperando elas, tá? Tá, tudo bem. Vai, vai. Socorro! Ai, você é a lequina. Ai, não. Droga, Penny. Oi, seu coirinha. Nós chegamos. Agora que vocês chegaram, estão atrasadas. Foi porque a gente pegou um pouquinho de trânsito, mas vamos entrar logo. E, ó, esse é o boné da Arlequina. Eu sei. Vamos por causa dela. Eu acho que a Penny capturou ela e levou ela lá pra dentro. A Penny? Ela tá por aqui. Com certeza ela vai estar por aqui. A gente sabe que ela tá na cidade, mas... A gente precisa tentar achar a Arlequina. É, a gente vai ter que achar a Arlequina, com certeza. Vocês acham mesmo? Vamos. O lugar onde a história, aliás, a pré-história, virou realidade. Eu tenho certeza que ela deve estar por aqui. Arlequina! Ela me toca. Tem certeza que a Penny pegou ela? Às vezes ela saiu andando. Não, eu tenho certeza que foi a Penny porque ela tá por aqui. Então vamos dar uma olhada no parque, gente. Vamos, vamos. Arlequina! 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 O que? Gente, tentativa de rompimento. Alguma coisa a ver com a Penny. Será? Será que a Penny soltou algum dinossauro? É melhor, a gente vai atrás da Alequina. Vamos, vamos. Alequina! 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 Vocês estão escutando isso aqui? Parece um dinossauro voador, será? Será que tem aqui atrás? Não sei, seu Coringa. É melhor a gente ir lá, né? Não, com certeza não é a Alequina. Vamos continuar procurando. Alequina! Alequina! Vocês ouviram esse barulho? Um barulho de dinossauro, Bia. É um dinossauro pra algo. Mas olha ali! Aquela área eu não vou entrar não, hein? Tá dizendo que é área de ferido. Mas a gente precisa achar a Alequina. Se é uma área de ferido, com certeza é ferido. Levo ela pra lá. É verdade. Vamos, vamos, vamos. Olha, gente, o carro. Não! Eu acho que isso aqui vai facilitar, hein? Pra gente controlar a Alequina. Mas olha, eu sei dirigir, né? A Bia. A Bia, a Bia, a criança. Eu sei, eu sei dirigir, hein? Você sabe dirigir, Coringa? Mas ela, entra. Entra aí. Vamos lá, vem lá pra trás dela. Olha! Tem um dinossauro atrás. Tem um dinossauro atrás. Rápido, rápido. Meninas, tudo certo aí? É melhor a gente ir rápido, hein? Tem um dinossauro atrás da gente. Então vamos rápido, hein? Aham. Eu vou bem rápido. Vai, seu Coringa, vai. Ai, como que liga aqui? Você não sabe, seu Coringa? Eu sei, mas é que você é um pouco diferente. Gente, tá sem chave. Como é que a gente vai sair sem chave? E olha o dinossauro ali atrás. Mas com esse carro aqui não tá funcionando, hein? É melhor a gente continuar a pé, galera. É. Esse dinossauro tá bem sinistro e parece muito real. Olha isso. E ele é um dinossauro muito grande. É terrívoro. Ahn. Vamos lá. Vamos embora, seu Coringa. O boné da Arlequina. Leva, seu Coringa. Vamos lá, galera. Vem. Rápido, rápido. Gente, a gente não pode perder tempo. A gente tá demorando muito. A Arlequina pode estar em perigo. Caraca, eu tô muito impressionada. Parece de verdade. Tá bem boa. Chega a dar um arrepio. É maior que o carro. É maior que o carro. É, mas a gente tá se entertendo. Vamos jogar atrás da Arlequina. Vamos. Alequina! Eu acho que a gente vai ter que entrar aqui, hein? Ô, Arlequina! Vamos entrar aqui agora pra ver. Será que elas estão por aqui? Sai daí, pirralha. A gente não tem tempo pra isso. Calma, seu Coringa. É um parque muito legal. É um parque muito legal. A Arlequina. Que divertido, né? Vem, 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 vem. Vamos, Bela. Será que ela tá aí? A Arlequina. A Arlequina. Será que o dinossauro se soltou? A Arlequina! É a casinha do Dino. Pode ser que a Arlequina esteja lá dentro. Será? Procura aí, gente. Não, não tem nada aqui. É bem pequeno. Na casa do Dino, não tá? E agora? Gente, aonde a Fênia escondeu a Arlequina? Com certeza tá aqui no reino dos dinossauros. Mas a gente precisa procurar. Vamos continuar. É, vamos continuar. Olha esse dinossauro! Gente, ó. Tem umas luzes pistando ali. O que será que é aquilo? A Arlequina tá lá? Será? Vamos lá, vamos lá. Melhor a gente ir lá, ó. Tá chegando a nossa atenção. Vem, Lua, vamos. Vamos. Ah, gente. Olha só esse aqui. Ai, parece que eu caio lá dentro. Olha as patinhas dele. Faz assim, ó. E olha só. Tá escrito que esse dinossauro foi descoberto no Brasil, hein? Nossa. Ele existiu no Brasil? É. Uau. Que incrível. Ah, bom. Vamos continuar o nosso foco. Agora vamos procurar. Vamos procurar. Vamos procurar. Irritado. 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 Ah, então eram essas luzes aqui, ó. Que estavam escuras. A Arlequina, você tá por aqui. Eu acho que não era aqui. Ah, não, gente. Ficou por isso mesmo. Quando eu encontrar a Penny, eu que vou colocar ela ali. No lugar do bode? É. Bom, a Arlequina não tá. Não tá. Vamos procurar. Eu tenho muito medo desses dinossauros. Nos filmes, eles sempre são muito rápidos. É, por isso que ele é Velociraptor. Velociraptor. É, eles são muito rápidos. E eles sempre andam e vão. Eu tô vendo. É. Mas vamos cuidar mesmo. E aí, Irritado. Gostou do passeio? Ah, meu codicinho e o pessoal do canal da Belinha vão me achar. Você vai ver? Ah, é claro que vai. Eu mesmo vou deixar você ir embora agora. Eu só queria lhe mostrar o parque. É só isso. Pode ir. Agora que eu peguei o DNA da Arlequina, eu vou entregar o Botocal. Olha, a gente vai fazer uma grande invenção. Eles não perdem por esperar. Olha aqui, ó. É uma área radioativa. Melhor a gente entrar. Talvez ela esteja lá. Não. Será? O rapaz tá usando até máscara. Como assim não? A gente não tem máscara de oxigênio pra entrar. Mas a gente precisa entrar lá sim. Não. Seria um bom lugar pra ver e colocar a Arlequina. É, com certeza. Vamos lá então. Vamos logo. Cuidado, gente. Olha que sinistro. Uau. Arlequina. Arlequina. Esse laboratório é muito sinistro. Arlequina. O que é isso aqui, hein? Não tem nada aí, né, gente? Qualquer coisa pode ser radioativa. Olha isso aqui, gente. O que é aquilo? Olha. De poção. Olha isso. Tem as cores da Arlequina aqui, ó. Olha ali, gente. Não tá me enxerando qualquer coisa. Não tem algo que é isso. Não tem algo que é isso. Alequina. Com certeza é aqui que eles criam os dinossauros. Verdade. Mas pera. Eu acho que tem alguma coisa errada. Olha ali. Aqui não falha. O que quer dizer isso? Gente, olha isso. Ele tá soltando uma água. Cuidado, gente. Eu acho que esse dinossauro é aquele que solta uma substância pra paralisar a vítima. Sério? É. Então é melhor a gente dar um fora daqui enquanto ele parou. Sim. Vamos embora desse laboratório. A Arlequina não tá aqui. Arlequina! Vamos ver. Gente, onde a Arlequina foi de Ará? Olha, gente. Ali tem uma luz piscando. E são as cores da Arlequina. Sério? E tá escrito perigo. Afasta-se. Sério, Bia? Aonde tá escrito isso? Ali, ó. Vamos ver. Perigo. Afasta-se. Máxima, o que será que tem aqui dentro, gente? Não sei. Escuta. Todos devem buscar abrigo imediatamente? Ai, vamos entrar lá. Vamos buscar abrigo então, gente. O que que tá acontecendo? A Arlequina! A Arlequina tá ali! A Arlequina! A Arlequina! Eles estão! O que que aconteceu, hein? A gente tá ponendo o chão. A gente achou que você tinha sido capturada. É, eu fui capturada. Mas aquela pena é uma louca. Ela puxou alguns fios do meu cabelo, me soltou e foi embora. É? Ela puxou os fios do seu cabelo? É! Ela tirou os fios do seu cabelo. Ela tem feja do cabelo azul e rosa. Agora eu posso ver também. Ela tem feja. Vocês demoraram demais, hein? Desculpa, é que a gente ficou encantado com o parque. Gente! Olha isso! Filma aí, Lula. Gente! Olha o tamanho da boca dele. Enorme! Nossa! Incrível! Ele virou o carro! Ele mesmo! E, gente, ele tá numa área, numa área radioativa. De alta tensão. Ele tá mexendo ali. Eu acho melhor a gente dar um pedaquinho aí. Bom, gente. Eu acho que o nosso passeio termina por aqui. E, gente, vocês gostaram de visitar o reino dos dinossauros à noite? Muito legal! Muito feliz! Muito legal! A gente amou muito. Eu também gostei muito, gente. É uma experiência única. Eu vim aqui também, hein? É verdade, gente. A gente veio aqui de dia e também veio à noite. E são experiências únicas dos dois jeitos. A gente adorou. Bom, o passeio termina por aqui. Vamos embora, né, pessoal? Deixa o seu like e comenta aí se vocês gostaram do reino dos dinossauros. E se vocês acham que a Penny arrancou o cabelo da Alequina porque ela tava com inveja. Será que a Penny vai pintar o cabelo? Eu sei! Ela arrancou o seu cabelo pra ver quais são as cores e pintar igual. Será? Com certeza! Bom, gente, olha aí! Eu vou pintar o cabelo dela de novo, então! Escuta! Todos devem buscar abrigo imediatamente! É melhor a gente dar o fora! Deixa o seu like e se inscreve no canal, gente! Tchau! Tchau! Vamos lá! Tchau, gente!